Olá para todos, sejam bem-vindos e vamos a mais um vídeo aqui. O sábado foi dado como mandamento perpétuo. Em Êxodo 31, verso 16, diz que sim, mandamento perpétuo. Mas esse perpétuo pode ser interpretado como algo eterno, como algo que dure para sempre, para toda a vida. Primeiro temos que ver o significado de perpétuo na Bíblia. A Bíblia interpreta a Bíblia, ela é interpretada por ela mesma. E é isso que vamos fazer aqui agora. Vamos interpretar esse perpétuo aqui à luz da Bíblia. Vamos ver então o que diz. Então primeiro temos que ver o significado de perpétuo na Bíblia. Perpétuo aqui significa enquanto durar. Enquanto durar o mandamento, enquanto durar a ordenança, enquanto durar o estatuto, a ordem que foi dada. Vamos provar. Aqueles que dizem que o sábado foi dado como mandamento perpétuo, no sentido que dure para sempre, Um dos textos usados é Êxodo, Êxodo 31, verso 15 e 16. Vamos ler. Veja aí. Seis dias se farás obra, porém o sétimo dia é o sábado do descanso, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer obra, certamente morrerá. Eu nunca vi um sabatista sendo morto porque guardou o sábado. Aqui você já vê que foi algo dado para Israel, para Israel, porque morreria se não guardasse. Guardarão, pois, o sábado, os filhos de Israel. Nós não somos filhos de Israel. Celebrando o sábado nas suas gerações por conserto perpétuo. Daí ele vai dizer, viu, se está escrito perpétuo, daí é sua vez. Agora você que vai entrar em cena. Você vai perguntar para ele, você guarda a festa dos pães asmos? Ele vai dizer que não. Você vai perguntar para ele, se você é circuncidado? Daí ele vai dizer, é claro que não. Você vai perguntar se você já circuncidou seu filho de oito dias. Ele vai dizer, é claro que não. Daí você vai dizer, era tudo o que eu queria ouvir. Agora vamos interpretar. Como eu disse, a Bíblia interpreta a Bíblia. Agora vamos para Êxodo. De volta, capítulo 12 agora. 12, verso 17. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis este dia as vossas gerações por estatuto perpétuo. Estatuto perpétuo. Na lei era tudo ou nada. Você vai escolher o que você vai guardar? Se você guarda o sábado, você tem que guardar a festa dos pães asmos. E você não guarda. E a circuncisão? Como é que fica? Gênesis 17. Eu vou ler só o versículo aqui para esclarecer. Gênesis 17, verso 13. Com efeito, será circuncidado o nascido em casa e o comprado por teu dinheiro. E estará o meu conserto na vossa carne por conserto perpétuo. 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 Que sentido aqui é perpétuo? Vamos ver em Gálatas, capítulo 5. Não é algo eterno. É só enquanto durar aquele estatuto, aquele mandamento, aquela ordenança. Gálatas 5, verso 3, Paulo disse. E de novo o protesto a todo homem, que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Então, lá diz, quem guardar toda a lei, viverás por elas. Mas se tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Então, guarda uma coisa, mas não guarda outra. Aqui, Gálatas 6, 15. Paulo disse, porque eu, em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Agora, Deuteronômio 5, 14. Nós vamos ver o que era a lei. Já vimos que foi dada para Israel. O sábado pertencia à lei. Mas o sétimo dia, o sábado do Senhor, teu Deus, não farás nenhuma obra nele, nem tu, nem teu filho. Está vendo? Os filhos deles também não podem fazer nada. Nem tua filha, nem teu servo, nem teu servo, nem teu boi, nem o teu jumento, nem teu animal. Nem teu boi, nem teu jumento, nem teu cachorro, teu gato, também não pode. Nenhum estrangeiro e tal e tal. O verso 15, preste atenção. Por que te lembrarás que foste servo na terra do Egito? Foi um memorial para lembrar que foi tirado da terra do Egito. Lá, os israelitas trabalhavam todo dia. Não tinham descanso. Por isso, Deus deu o sábado a eles como dia de descanso. Foi um memorial para lembrar a saída do Egito, para lembrar a escravidão deles do Egito. Deus deu esse dia de descanso para eles, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito. O memorial. Nós não fomos servos na terra do Egito. E te tirou dali como mão forte e braço estendido. Veja ainda o verso 14 diz, para que não poderá trabalhar nem teu servo. E veja que os sabatistas têm emissoras de TV e rádio. E eles não trabalham, mas os funcionários da emissora de rádio e TV trabalham. Então, não guardaram o sábado conforme ensinava a Bíblia. Porque trabalhavam, tinham que fechar as portas da emissora de rádio e TV. Então, não guardam. O sábado vai muito mais além. Mas aqui, o tema aqui foi se foi mandamento perpétuo ou não. Então, provamos aqui que não foi perpétuo. Eu vou deixar um banner no final do vídeo, falando sobre o sábado. Mais coisas sobre o sábado. Para você clicar e assistir. Então, agora clique em gostei. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito. Clique no sininho para ativar as notificações. E até o próximo. E ativar as notificações.